Aceite aí o conselho, hein? Olha, o nosso repórter Lucas Zadok foi às ruas saber, não é a opinião dos nossos telespectadores, os populares aqui da cidade de Parnaíba, sobre o efeito máscara. Vocês sabem que o governo do estado já liberou para as cidades que alcançaram 60% de vacinação da dose de reforço, a liberação para a permissão de não usar mais máscaras nos ambientes fechados. Aqui na cidade, alguns estão incomodados, mas o público, infelizmente, ainda não alcançou essa cota de vacinação. Vamos ver então a opinião dos populares sobre essas questões. O uso de máscaras em locais fechados ainda é obrigatório em Parnaíba. diferente de muitos outros municípios do Piauí. O fato é que no mês de abril, o Comitê de Operações Emergenciais, COI, estabeleceu que seria facultativo o uso da proteção em lugares fechados em cada cidade do Piauí, contanto que 60% da população elegível acima de 18 anos esteja imunizada com a dose de reforço contra o coronavírus. Parnaíba ainda não atingiu a porcentagem necessária para a abolição do uso da máscara em lugares fechados. E por aqui, muita gente assegura que vai continuar usando caso seja liberado. A gente tem que ver com a porcentagem necessária para a abolição do Piauí, que é uma abolição do Piauí, que é uma abolição do Piauí e que é uma abolição do Piauí. A gente tem que ver com a abolição do Piauí. A gente tem que ver com a abolição do Piauí, que é uma abolição do Piauí e que é uma abolição do Piauí. O que é o centro de Parnaíba? Nas ruas do centro de Parnaíba, a maioria das pessoas garante que tomaram todas as doses do imunizante, mas ainda tem muita gente negligenciando a vacina, segundo o setor responsável pela vacinação no município. E fica a dica, a vacina é o único remédio comprovado contra o vírus. Muito obrigado, Dr. Güerdick. E o apoiante que ele te conhece ou desculpa por outras roupas, não é só o pessoal do que você não está com o pessoal do что-coce, mas ele não está com a gente sempre. E o pessoal, ele não está com a gente que as coisas, não é só que as pessoas estão com a gente que tem que ser. E o pessoal está aqui, e me parece que você já está na sua cabeça mesmo, mas serve um pessoal do que você já faz o pessoal do seu pai. Você não está aqui, não está aqui, não está aqui? O que é isso que você vê? É um problema que você vê. É um problema que você vê. Isso é um problema que você vê.